Amigos e assinantes do Portal NetSeg, estamos em mais uma entrevista aqui no primeiro dia da Exposec, que está acontecendo aqui no São Paulo Expo. A feira está gigante, enorme, muito expositor, muito visitante e muita tecnologia. E falando em tecnologia, estou com o meu amigo aqui, Maurício Ciaco. Obrigado pela participação, Maurício. Luiz, primeiro é uma honra estar aqui com você. Eu já queria estar aqui há um bom tempo e consegui. Então, estou muito feliz também. Espero ajudar e passar bastante informação para você. Bacana, legal. Eu tenho visto, a Avantia tem sido um gigante nessa área de integração. Teve com a gente lá na Integratec recebendo um prêmio por conta de tanta obra e tanta coisa que está sendo entregue por aí. Mas agora você está trazendo novidade. Eu quero ouvir de você como é a história da eSafe. É isso? Não, na verdade, a Avantia tem algumas empresas. Uma delas é o eSafe, que cuida da parte digital. Tem uma outra empresa chamada Audio Alerta, que é analíticos de som. E a gente agora criou junto com a ICTS, que é a empresa de gestão de risco, compliance. Nós criamos uma joint venture chamada Safe Company. Safe Company. E a Safe Company nada mais é que uma plataforma de gestão de risco e segurança, que compreende vários capítulos, ou seja, features, dentro de uma plataforma. E a ideia principal é trazer tudo no mesmo lugar. Então, a gente consegue, nessa plataforma, fazer vários tipos de controle e, no final, uma entrega de um BI inteligente, com informação para tomar decisão. O grande lance dessa plataforma é que ela foi concebida por um mercado de médio porte, que a gente entende que é um mercado ainda desassistido, que não tem muita informação. Porém, quando a gente começou a vincular, a veicular o protótipo com grandes empresas, a nossa surpresa foi que as grandes empresas também levantaram a mão e falaram não, eu quero isso porque eu tenho muita coisa ou não tenho e tem tudo separado. Então, se você tem uma ideia, eu consigo fazer uma pesquisa cadastral de pessoas físicas ou jurídicas em tempo real. Eu consigo fazer uma análise de vídeo em tempo real. Eu consigo ver o parque tecnológico, o funcionamento, uma pesquisa de perfil ético. Eu tenho um canal de relatos incluído. Eu consigo fazer gestão de documento, vigência ou não, plano de ação, tarefa. É muito bacana. E tudo integrado na mesma plataforma? Tudo integrado na mesma plataforma. Então, a ideia principal e que a gente está aprendendo nesses dois anos de desenvolvimento e entrega é que você tem um ganho de operação. Ganho de operação é tempo. Tempo é dinheiro. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é você fazer gestão efetiva em tempo real. Tempo real quer dizer, eu saber a qualquer momento o que está acontecendo na minha operação. Então, a gente está pegando, né? Isso. Então, assim, a gente entende que a gente chama que hoje a gente faz uma gestão de risco saindo da foto para o filme. Ou seja, a gente faz como se fosse um Apple Watch. A gente fica medindo a sua operação, entregando uma informação em tempo real para você tomar uma decisão. Então, é muito bacana. Perfeito, perfeito. E uma solução como essa veio de onde? Eu imagino que o fato de você estar no processo de integração, estar lá com o cliente final, entendendo a dor dele, nasce uma solução assim. É isso ou não? É, na verdade, começou num namoro nosso com a ICTS. A ICTS, com a especialidade deles, um know-how muito grande, com o tempo de casa, de 25 anos ou mais, e a gente na parte de integração, a gente entendeu que a gente poderia complementar uma entrega. A partir daí desse namoro, a gente falou, olha, a gente já namorou, acho que é melhor a gente dar uma casa. Vamos casar, né? Bora lá. Bora lá. E aí a gente montou a Safe Company com esta pegada, mas inicialmente com o mercado de médio porte, mas surpreendentemente a gente vem fazendo aí com grandes empresas, por exemplo. A gente já tem discussões na Ambev, na Rumo, na Colgate, enfim, na Gerdau. A Gerdau nos ajudou muito a fazer o protótipo, né? Então, Magalu, enfim, a gente já vem trabalhando aí em clientes de bastante... Mas você manteve o nicho aberto para empresas de médio porte? Claro, a gente ainda acredita nesse mercado, só que é um mercado desconhecido, porque ele é muito pulverizado, ele não é muito organizado, vamos dizer assim. Então, a gente, para enxergar um ponto central é muito mais difícil, mas a gente está trabalhando para isso. A gente já tem um cliente já de médio porte que levantou a mão com uma dor específica na parte de gestão de processo, que a plataforma também pode fazer através de analítico. Então, a gente acredita muito nesse mercado. O legal é que a gestão, né, Maurício, ele acaba ajudando a empresa de médio porte a se tornar grande porte, né? Isso. A gente entende o seguinte, que o empresário de médio porte, ele está fazendo tudo. Ele faz contas a pagar, receber, vendas, a parte de segurança. Ou ele tem a segunda pessoa, que é diretor operacional, que além de tudo, cuida da segurança da parte... Então, a gente quis entregar para esse tipo de profissional uma informação em tempo real para ele tomar a decisão. Eu tenho um exemplo muito grande que um dos entrevistados que a gente fez de médio porte, ele falou dessa maneira para a gente. Pô, se vocês tivessem feito isso antes, ele não teria perdido dinheiro. A gente questionou o que ele perdeu dinheiro. É uma empresa de logística, tem 14 sites no Brasil de médio porte e um site deles pegou fogo. E aí ele chegou para mim e falou assim, com a sua plataforma eu ia receber na hora, que estava tendo um problema de incêndio. E o pior de tudo, quando eu fui lá em Santa Catarina ver o que tinha acontecido, a validade do meu extintor estava vencida. Então, eu tive um prejuízo dobrado. Dobrado. Gestão de documento, como eu falei para você, validade. A plataforma tinha entregado para ele uma série de informações antecipadas. Nossa, que legal, que maravilha. Fica a dica aí para o nosso assinante. Tem coisa boa, então, vindo por aí. Como é que faz, quem quer falar com o Maurício, com a Valencia hoje, como é que faz? A Safe Company tem um site, safecompany.com.br. Lá tem todas as informações, você pode se cadastrar. meu e-mail, mauricio.chacioccio.com.br. E meu telefone, 119-4354-2468. Perfeito. Fica a dica para todo mundo aí. E estamos aqui, seguimos na Exposec. Daqui a pouco tem mais coisa por aí, gente. Tchau.